O novinha tão sensual Desce e desliza por cima do pau Faz um favor, vem relaxa e me estiga Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Pra todas novinha safada que na mente tem maldade Sentar, pica na pica, tu senta Vai sentando, vai sentando, vai sentando contate Senta, ó, senta Vai sentando, vai sentando Senta, seta Vai sentando, vai sentando contate Ela tem dezessete e descenta de verdade Sentar na pica, na pica, vai de novo senta Com vontade Sentar na pica, na pica, vai de novo senta Com vontade Com vontade Com vontade Oh, novinha tão sensual Desce e desliza por cima do pão Faz um favor, vem relaxa e mexiga Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Pra todas novinha safada que na mente tem maldade Sentar, pica na pica, tu senta Vai sentando, vai sentando, vai sentando Com vontade Senta, ó, senta Vai sentando, vai sentar Senta, seta, vai sentando pro contate Ela tem 17 e 17 de verdade Janta na pica na pica do seta, com vontade Janta na pica na pica do seta, com vontade Janta na pica do seta, com vontade